Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês, eu vou estar replantando o meu cacto samambaia aqui e como tem alguns inscritos que pedem para me fazer vídeo replantando, eu não costumo fazer, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui como vai ficar, de onde eu vou tirar e depois o progresso deles. Aqui não bate muito sol, ele fica embaixo desse outro aqui, então bate só a claridadezinha mesmo, está do lado desses outros aqui, esses aqui foi o que eu mostrei para vocês aí, que eu peguei lá das árvores, está até meio estressadinho, tem outros ali, mas eu vou estar mostrando para vocês, eu plantando e como é que vai ficar, tá bom? Vou lá pegar os outros. Então meus queridos, olha, vou estar tirando algumas mudas daqui, olha, tinha mais, mas a gente já doou alguns, já fez algumas troquinhas também, aí eu vou estar tirando algumas mudas daqui, esse daqui eu não sei se vocês lembram, eu ganhei ele, quando eu ganhei o chifre de viado da mesma pessoa, no mesmo dia, veio bastante, não foi bastante não, mas aí algumas plantas também, então esse daqui é daquele tempo. Essas mudas aqui, olha, são todas mudas novas, são todas mudas novas, esse daqui é das antigas, está focando, esse daqui é das antigas, esses daqui são mais antigas, e esses daqui são todos brutos novos. Então eu tinha mais, mas o que sobrou foi esses daqui, aí eu vou estar tirando daqui, e o tirar dele, não sei se eu vou conseguir com essa mão, mas tirar daqui é bem simples, olha, ele tem um espinho, mas tem um espinho, dependendo do jeito que você pega, é fofinho, ou não. Então, ó, você só roda aqui na emenda, ó, ele é bem facinho de tirar, ó, você roda aqui na emenda, e tira uma hastezinha. Aí eu vou estar tirando algumas hastes daqui, e vou estar plantando lá naquela meia lua lá, tá bom? Aí eu vou estar mostrando pra vocês, ai, quase derrubei. Então, meus queridos, ó, tirei alguns aqui, deixa eu levantar aqui a capinha, porque vai que vai pegar a capinha. Tirei algumas mudinhas aqui, e vou estar levando lá, pra estar plantando naquela meia lua. Tirei algumas até com pedaços, pedaço de baixo, tá vendo, ó? Porque esse cacto, onde você corta, ele brota. Ele brota onde você corta, ele brota fora onde você corta, ele brota de todos os lados. E eu soube que a flor dele é muito bonita, se eu conseguir encontrar, eu vou estar plantando aí no vídeo pra vocês verem. Vou estar plantando aqui, nessa minha meia lua. Porque eles ficam pendentes, né? Eu já vi que eles ficam pendentes. Então, vou plantar e eu mostro pra vocês. E o plantar deles é muito simples, é só você colocar na terra mesmo. Esse daqui, ó, eu cortei, ó. Trouxe ele meio quebrado mesmo, porque ele tá com esse broto aqui. Então, olha só. Então, ele já vai me dar um brotão. Aí a gente vai fazendo só assim. Ó, esse daqui é novo. Ele, quando é novo, ele é bem fofinho. Molinho. O meu dedo, ó. Não dá. Já tá fofinho. Já tá cheio de espinho. Ele vai soltando espinho. Julinha fazendo barulho ali. Então, o plantar é isso. Olha que mudinha linda essa. Bem verdinha. Vou deixá-la bem aqui na ponta. Já vou deixar ela meio caindo aqui, ó. Que é pra elas já soltar outros brotos. Que aí. Vou terminar de plantar e eu já volto. Então, meus queridos, ficou assim, olha. Plantei alguns que estavam cortados, mas que estavam com brotos. Tá meio molinho ainda. Vou tá completando com um pouco mais de substrato leve. O substrato desse daqui tá bem leve. É praticamente o que eu tirei lá de baixo das goiabeiras. Porque eles são epífitos, né? Eles também sobem nas árvores. Então, eles gostam de substrato leve. Penso eu. Olha o ganso. Ele é muito barulhinho, esse ganso. Com certeza o meu esposo tá lá fora. Eu tô no meu horário de almoço, gente. Porque a maior parte dos meus vídeos, eu faço no meu horário de almoço. Porque depois que eu paro de trabalhar, eu paro cinco e meia, seis horas, já tá escuro. Fica difícil pra mim fazer vídeos. E de manhã também não dá. Porque a gente acorda muito cedo pra trabalhar e não consigo. Então, eu venho fazendo a hora do almoço. Aí eu almoço e venho correndo aqui fazer vídeo pra vocês. Aí, então ficou assim, olha. Espero que vocês gostem. E conforme... Eu vou tá completando mais aqui com substrato. E conforme o desenvolvimento, eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver ele bem cheião, assim, bem pendente. Aí eu vou mostrando pra vocês conforme eles forem ficando. Então, vamos ver aí quanto tempo ele vai demorar pra tá se desenvolvendo mais. Pra tá saindo desse tamanho aqui, tá bom? E se eu esquecer de mostrar, vocês me perguntam aí. E daí eu venho fazendo atualizações. Aí, estamos assim. Deixei ele bem aqui, nesse cantinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo.